Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark Hoje o vídeo de hoje está monstro galera, peguei o tubarão zumbi galera, olha isso Comprei a criança, vamos fazer uma gameplay aqui galera, vou passar aqui, vai ser insano Cadê? Vamos ver aqui a galera que está doando gemas aí, olha isso galera, 40 gemas Está o nome da galera aí, Juninho, Eric, show de bola Caraca, mais 132 gemas galera, vocês estão sinistros Pedro Henrique, João Vito, tem a galera aí, mais 42, show de bola galera, olha lá, eu não posso doar hein Me perdoa, mas vamos que vamos Galera, primeiro eu queria saber o seguinte Vou deixar uma enquete aí para vocês Quem acha que eu devo trazer o outro jogo de tubarão? Esse é o Word e o outro é o Evolution Entendeu? Evolution, Evolution, do jeito que vocês quiserem aí Beleza? Deixa aí na enquetezinha que eu vou deixar em cima aí no card O que vocês preferem aí, se eu trago ou não esse jogo Mas vamos lá, vamos partir para a agressão aqui Então galera, se você não é inscrito do canal, se inscreva Brota aquele like e compartilha o vídeo Galera, eu quero ver esse vídeo aqui bater 1k de like Galera, vamos colocar essa missão aí de 1k de like nesse vídeo Posso contar com vocês? Quero ver então hein galera, vamos atingir essa meta aí Que o vídeo do porco palhaço bateu 1k voando Vocês são insano Então vamos atingir a meta de 1k aí galera Olha isso galera Esse zumbi aqui, ele zumbifica Os tubarões, os peixes galera Vocês ficam olhando aí que a parada é insana Eu vou tentar zumbificar o megalodon Vocês vão ver cara Ele é pequenininho galera, olha isso, ele é miúdo Mas o bichinho é muito rápido, é insano Olha lá, a velocidade da criança Cadê? Até agora eu não zumbifiquei ninguém Ou eu não vi ainda Olha lá, zumbifiquei ali, olha lá Moleque, explode aí, explode tudo que Aqui não tem essa parada não Vamos zumbificar geral ali Isso aí Esses peixes aqui, zumbificando geral Zumbificamos um ali Outro show galera A tela tá tremendo, o bagulho tá insano Cara galera, brota o like aí galera Divulga o vídeo pro amigo de vocês Que esse vídeo aqui tá top E deixa aí nos comentários aí galera Se vocês querem que eu traga o O outro jogo de tubarão aí O Evolution, entendeu? Porque esse jogo aqui Muitos que tem o celular um pouco inferior aí Os androids aí que é a capacidade desse jogo aqui Não tão podendo jogar Já o Evolution a galera pode jogar, entendeu? Olha lá como é que zumbifica todo mundo Cara A parada é insana Muito top Entendeu? Então essa parada aí Vocês deixam no comentário O que vocês acham, valeu? Então vamos lá Sobe ali Vamos ver se a gente consegue Zumbificar o Megalodon A meta é zumbificar o Megalodon A criatura gigantesca Que nós temos aqui Vamos ver se a gente A gente acha ele também Né galera Vamos ter que procurar bem aqui Show Será que a gente zumbifica a baleia? Carinha Não, a baleia não Que isso Aí também que era demais Né galera Pô, top demais Galera, se você não tem Opa Zumbificar Vamos zumbificar Pô, moleque Aquela tubarão branca Muito top, malandro Show Show de bola E ele ajuda lá A sapecar geral Ih, moleque Vamos descer direto aqui Vamos passar direto aqui Pô, já tem uma submarina ali Cara Vamos zumbificar aqui Outro Outro aqui também Show Olha isso galera Geral sendo zumbificado Ih, cara É aqui que tá o Megalodon Pô, tô perdido aqui ó Caraca Tá geral aqui ó E eles tão pegando minha comida Rapaz É guerra da carne Guerra do peixe Olha lá Eles explodem galera Viu? Caraca Que bagulho maneiro Cara Quando acaba Acaba A zumbificação Eles explodem Cara Que que é isso Jogo muito massa Cara Essa empresa tá de parabéns Zumbifica 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 Galera O pai Olha isso Cadê o Megalodon Megalodon Tá por aqui Vamos ver Não Caraca Onde que tá esse puto Mané É aqui ó Não Aqui tá Tá Uma geminha aqui ó Show Ouro Galera Eu não quero Opa Explode Ah Dei mole Era pra vir pra cá Ih Não explodiu não Vou morrer Vamos sair daqui Eu quero Eu quero o Megalodon Galera Só vou Sossegar Nessa gameplay Depois que eu zumbificar O Megalodon Que o bagulho Vai ser insano Pega ali Esses peixinhos ali É show de bola Caraca Ele é muito ligeiro Galera Muito top Se você não tem Pode comprar Que é massa É top demais Pô Tô perdido aqui Hein galera Acho que é aqui Ih não Pode subir direto De novo Cara Deixa eu dar uma pausazinha Aqui Que eu tenho que ver Aqui onde o Megalodon Fica Epa Megalodon Acho que fica Aqui embaixo Vamos por aqui Acho que é por aqui Hein galera Não Aqui Não é aqui Que ele fica Não Tô perdido Tô perdido Foi mal aí Mas eu vou achar ele Vou achar Porque aqui O bagulho é intenso Aqui o bagulho é doido Voltei tudo Show Vamos lá Vamos zumbificar geral Então Não tô machando O Megalodon Vamos começar Essas carninhas Aqui né O que a gente Não pode acontecer É a gente morrer né De bobeira Aqui Vamos pegar Esse baleão Aqui ó Top Estraçalha Cardumezinho Aqui Outro baleia Aqui ó Muito top Bom Vamos descer aqui Vamos ver O que tem aqui Um baúzinho Show E olha que a gente Tá nem pegando Esse baú hein galera Tô menino de boa Isso aí Galera Brota o like Não esquece Dá uma moral aí pro tuba Brota o like Vamos bater Um K de like Nesse vídeo aqui Eu quero ver explodir hein galera Conto com vocês aí Entendeu Quase morrendo Quase morrendo Conto com vocês Aí pegamos ali Show Mas o problema É que tu zumbifica E ele não Enche a vida galera Olha isso Tá vendo Como é que fica a parada Ela É moleque Ele vem com tudo E ele vem pra disputar contigo Que isso É galera Dá pra ficar devendo Não tô achando o Megalodon Entendeu Vamos passar pra cá Vamos pegar a comida Aqui ó Show Isso aí Zumbificando geral Hehe Mulher Opa Opa Essas bombinhas aí não Não dá Sai daqui A gente morre Desse Cai Compadre Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Tem o tubarão branco Vamos zumbificar ele Show Segue a gente Segue a gente Parceiro Segue a gente Que a gente Eles podiam desarmar Aquelas bombas né Olha lá cara O bichinho É olho grande É olho grande Viu Não quebrou Quebra aí Ele quebra Explodiu Olha lá Não quebrou não Ele só explodiu Show de bola Estou morrendo de fome Galera Vamos sair daqui Vamos descer Vamos ver se a gente Vai lá pra aquele lugar lá Porra Só vou se cegar Depois que eu pegar esse Explodir Mano Também Olha isso Vamos lá Vamos lá Vamos descer aqui Pegar essa daqui Opa Não lembro de ter Chego aqui hein galera Será que agora a gente Pega o megalodon Aqui de jeito Vamos ver Tá cheio de paradinha Aqui hein galera Olha Porra de novo Caraca Saindo Estou perdido Aqui nesse mapa Aqui hein Show Sapeca geral Vamos zumbificar O dourado Ih moleque Zumbifica o outro Show Cadê E agora galera E agora É moleque Volta E os caras Querem pegar minha comida Aqui galera Tá vendo aí Como é que eles são Ela explode Cara Que parada Top Que jogo Massa Porra Não tô achando A criatura Uma não Deixa eu dar um pausa Aqui Vamos dar um pausa Aqui Deixa eu ver Acho que ele fica ali Aqui ó Ele costuma aparecer Ou é porque eu tô com Tá vendo Não é aqui que ele fica É outro lugar Vamos pegar essas Paradinhas aqui Vamos limpar tudo aqui Pra ver se Melhor alguma coisa Pra gente Vamos lá Morri aqui Não morri não Ih tubarão Dando mole aí Pô Pega aí Geral aí Olha ele aqui Vamos zumbificar ele Galera Vamos zumbificar ele Moleque Olha isso Vem Vem com o papai Vem com o tubarão Galera Olha isso Que top Malandro Cara Eu vou bem devagar aqui Eu quero ver se ele explode Eu quero ver ele explodir Vem 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 Criança Olha aí Caraca Que porra Ele explodiu Galera Que isso Muito massa Galera Show de bola Consegui zumbificar O megalodão Explodir Galera A gameplay de hoje Vai ser só isso Brota o like 1k de like Galera Vamos explodir o like Eu quero ver Galera Vamos chegar no máximo Caraca Muito top Vocês viram isso O megalodão Foi teleguiado Pelo Tubarão Zumbi Galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Galera O que eu tenho pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui